É isso aí senhoras e senhores do Leões Desce Machado Vou apresentar pra vocês Ela A bola traçada de bate-bola com cabo padronizado do Leões Desce Machado É isso aí senhoras e senhores vocês vão ver o vídeo dos três bate-bolas Batendo essas bolas aqui ó Essas três de bolas traçadas com cabo padronizado do Leões Desce Machado Só luxo Só luxo aqui ó É bom aí ó Carnaval 2024 Vamos começar os trabalhos seus senhores Vai bate a bola vai Não quer ver com o cachorro não vai Roda roda Tira Isso Aí E 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 aí